E aí Arana, solta aquela risadinha que faz elas mijar Coca-Cola É jogando nó Não, esse beat não, esse beat não, coloca o Agora sim É novinha safadinha, cobre o seu tarotão É novinha safadinha, cobre o seu tarotão Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral É novinha safadinha, tá com a buceta no pau É novinha safadinha, tá com a buceta no pau Na firma do POD10, rola muita putaria Na firma do POD10, rola muita putaria Novinha e toca pra treta, vou machucar tua vagina Novinha e toca pra treta, vou machucar tua vagina Vou machucar, vou machucar, vou machucar tua vagina Vou machucar, vou machucar, vou machucar tua vagina Mandela, Mandela 24 por 48 é só ritmada pro bailão